É de artista que elas gostam, e só porque sou do fã que elas querem me dar Sai, vem sentar pra mim que é bom demais Vai, pra descontrar e sentar no pai Sei que tu é cretina demais E os marcos te botam, te pegam e te satisfam Sai, vem sentar pra mim que é bom demais Vai, pra descontrar e sentar no pai Vai, sei que tu é cretina demais E os marcos te botam, te pegam e te satisfam Vai, vem sentar pra mim que é bom demais Vai, pra descontrar e sentar no pai Vai, sei que tu é cretina demais E os marcos te botam, te pegam e te satisfam Vai, vem sentar pra mim que é bom demais Ai, pra descontrair, senta no pai Ai, sei que tá é pretina demais E hoje o marco, chipota, te pega, te sai É de artista que ela gosta, iai E só porque sou do fã que elas querem me dar Ai, pra descontrair, senta no pai, que é bom demais Ai, pra descontrair, senta no pai, que sai Ai, sei que tá é pretina demais E hoje o marco, chipota, te pega, te sai Ai, vem sentar pra mim, que é bom demais Ai, pra descontrair, senta no pai Ai, sei que tá é pretina demais E hoje o marco, chipota, te pega, te sai Ai, vem sentar pra mim, que é bom demais Ai, pra descontrair, senta no pai Ai, sei que tá é pretina demais E hoje o marco, chipota, te pega, te sai Não, 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 não Só por, hein Só por o povo esposa Esse é o memória do GMT Esse é o memória do GMT